Nesse vídeo a gente tem a missão de encontrar, mano, uma passagem secreta aqui no Rebaixado Elite Brasil Opa! E aí, abençoados, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês E hoje, cara, é o seguinte, mano, que nem eu falei pra vocês Temos uma missão aí de encontrar uma passagem secreta Um parceiro meu me falou, mano, tem uma passagem secreta aí no jogo, mano, procure aí que você vai achar Então a nossa missão hoje é achar essa passagem secreta, se é que tem alguma passagem secreta mesmo no jogo, né, rapaziadinha? E é isso, vamos procurar, né, nesse vídeo aqui, correto? Mano, eu tô aqui com essa poste que a gente achou aí nos últimos vídeos aí, né, mano, a gente encontrou essa poste aqui, ó É, ó, se liga aí, a poste é feia, é a cor dela, mas a poste é bonita em si, né, mano? Mas enfim, mano, eu tô aqui nessa rotatória, aí a rotatória veio pra mim, aí eu ia pra ela, aí a rotatória veio pra mim de novo Aí eu ia pra ela de novo, né, aí eu ia pra poste, aí a poste veio pra mim, aí ela disse, não, não Mas eu disse sim, sim, e a gente vai fazer drift, é Vamos tentar fazer drift, né, rapaziada? Vocês tá ligado que no jogo, mano, nós é o melhor do drift, né, ó Ó, ó, segura, fio, dou a mão só ainda, ó Oxê, que é eu, rapaz, respeita, ó Ó, ó Ah, rapaz, é que não tem pra ninguém não, mano, aqui é só eu mesmo, ó Com a mão só, meu fio, ó Aí, ó, segura Toma Olha aí, ó Eita Aí, ó Toma Eita, que é eu, rapaz? Essas batidas é proposital, ó Fio de mão, toma Chama Aí, ó Aí, ó Esse meu fio aí foi porque eu quis É, rapaz, respeita No PC eu sou bom no drift, rapaziada No PC, convenhamos, eu sou bom no drift, mano Eu sou muito bom no drift, né Se sair, vocês vão ter que concordar comigo, infelizmente, mano Infelizmente, você vai ter que concordar comigo, mano Aí, ó, rapaz, beleza Show de bola Conseguimos aí, é, fazer um driftão de boa, né E agora vamos procurar aí a passagem secreta, mano Vamos num lugar, assim, que mais pode ter uma passagem secreta Né, os lugares aí, tipo, meio que Diferente do mapa, né, mano Tipo, primeiro local Uma torre ali, mano Vamos lá, onde tá aquela torre Eita Bom, primeiro vamos nessa delegacia, que é um tanto quanto suspeita, né Tem essa delegacia aqui, mas Não tem nada por aqui Por enquanto, né, mano Não sei, pode ser que venha depois, né, mano Mano, mas É isso, não tem nada aqui Vamos mais adiante Né Ó, tem uns passarinhos passando aqui na minha casa Pode passar à vontade, passarinhos E é isso, ó Outro lugar Suspeito É esse local aqui, ó, mano Esse local aqui é muito suspeito, mano Vamos entrar aqui dentro Olha aí, ó Hum, mano Nesse lugar parece que tá diferente, mano Sei lá, ó Pra mim que não era assim, não, mano Mas tá aí, ó Deixa eu ver E, mano, pra quem não sabe, rapaziada Eu vou mostrar uma coisa secreta pra vocês que tem aqui, ó Mano, isso aqui é real mesmo, mano Uma coisa secreta que tem aqui pra vocês Deixa eu mostrar aqui, ó Deixa eu ver se tá aqui ainda, mano Deixa eu olhar aqui pro chão Cadê? Aqui, ó, rapaziada Olha aí, ó, mano Bem aqui assim, onde tá o mouse Tá vendo? Bem onde tá o mouse Você tem tipo um emojizinho, mano No chão, tá ligado? Dá pra você ver aí, ó Bem nitidamente, ó Deixa eu ver se dá pra ver direito aqui Pega aí, pega aí Vamos ver aqui Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Aqui, ó, mano Tá bem aqui assim, ó Tipo uma carinha bem top, mano Olha aí, ó Quem viu, viu, mano Quem não viu, não viu Mas tá aí, né Mas a passagem secreta não está aqui, né, mano A passagem secreta não está aqui Então bora sair Se retirar daqui Mano Já sei o lugar que ela pode estar, mano Já sei Vamos pra lá Agora, mano Eu sei um ótimo lugar que ela pode estar Vamos fechar aqui, né E eu sei um lugar perfeito que ela pode estar, mano Já sei, mano Já sei Bora vir pro lado de cá É na principal casa do jogo, rapaziada Eu acho que ela pode estar na principal casa do jogo, certo? Mas é isso Vamos vir aqui, ó Eita Aí, ó, rapaz Pronto Vamos pra principal casa do jogo E bora ver se não está aqui, né, mano Bora ver se a gente encontra alguma coisa aqui, ó Aê Pá Vamos descer aqui Mano, aqui é um lugar perfeito pra isso, mano Tá ligado? Um lugar perfeito, mano Olha aí Bora ver se tem alguma coisa aqui Mano, se eu estiver escutando o barulho de fundo É porque está tendo obra aqui perto da minha casa, né Mas tá aí, né Aqui não tem nada Vamos abrir aqui pra ver, né Na garagem É, não tem nada aqui também Né Escuta o barulho da obra aí na sua casa Bom, família Eu procurei aqui Não achei nada de passagem secreta por aqui, né, mano Então Bora continuar rodando A gente não desiste, mano A gente não vai desistir, né Vamos continuar a nossa busca aí Por essa passagem secreta Até a gente encontrar, né, mano Vamos procurar Porque quem procura acha, né, rapaziada Quem procura acha Então, mano Bora procurar aí Cadê, 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 cadê Cadê Beleza Vambora, mano Vambora porque a gente tem que achar Essa passagem secreta, mano A gente tem que achar Temos que encontrar, né Ela o mais rápido possível, mano Vamos encontrar essa passagem secreta Já sei, mano Pode estar na oficina do seu Edilson, rapaziada Pode estar na oficina do seu Edilson Vamos lá agora Às vezes a gente não vai encontrar A gente até pergunta a ele, né Se ele não sabe Onde é que tem uma passagem secreta, mano Vamos encostar lá agora Na oficina do seu Edilson Aí, ó Chegamos aqui Olha aí, ó Vamos pegar pro lado de cá Chegamos aqui, ó, rapaziada Nossa, mano Seu Edilson Ô, seu Edilson Seu Edilson Seu sabe onde é que tem uma passagem secreta É, acho que seu Edilson não quer falar hoje não, mano Mas beleza É... Vamos procurar Vamos procurar aqui Pra ver se a gente não acha, né, rapaziada Mas enfim, rapaziada Pelo que eu tô vendo, mano Aqui também não tá essa passagem secreta, mano Onde será que tá essa passagem secreta, rapaziada Mano, agora o pior que eu não sei Nem mais um Nenhum lugar a mais, rapaziada Que possa ser que tenha essa passagem Deixa eu pensar, mano Um lugar da hora Que poderia estar essa passagem secreta, mano É... Deixa eu ver Não sei, rapaziada Eu não faço ideia, mano Já sei Já sei Agora sim Agora sim Bora, bora, bora pra cá lá, mano Eu não vou nem falar qual é o lugar pra você, mano Vocês vão ver quando eu chegar lá Vamos, vamos, vamos Vamos pra lá Vamos pra lá Que agora eu já sei onde é essa passagem secreta, mano Agora eu já sei Bora pra lá pra ver se é lá Bora ver, bora ver, bora ver Toma, filho Aí, ó É, rapaziada É no local do táxi, mano Mano, esse local do táxi Pensa no local da hora, mano Que dá pra fazer várias coisas, né Mas é isso, mano Olha aí, ó Vamos parar aqui Beleza Aí, ó Para, filho Para aí Parou, 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 parou Beleza, mano Aqui, rapaziada É um ótimo local pra ter uma passagem secreta, né Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver É, não tem nada ainda, rapaziada Nada, infelizmente É, mano Eu acho que não tem passagem secreta nenhuma no jogo, não, mano É, eu acho que isso é mentira pra mim, mano Eu acho que não tem, não Né, velho Eu acho que não tem, não É Mas é, rapaziada Tô triste, mano Não tem, não De fato, rapaziada Não tem nenhuma passagem secreta no jogo, mano Mas a gente vai utilizar a magia da edição E vamos fazer aparecer uma Vamos fazer aparecer uma passagem secreta no jogo, rapaziada É isso mesmo, mano Vamos fazer aparecer aqui dentro, mano Vamos fazer aparecer aqui dentro a passagem secreta no Reb, beleza? Vamos fazer aparecer aqui, ó 3, 2, 1 e... Bom, rapaziada Encontrei aí a passagem secreta, mano Dá uma atenção aí nessa passagem secreta Que a gente fez através da edição, rapaziada Da imagem Lembrando que não tem no jogo de verdade, certo? Mas olha aí, mano Era bom que tivesse, hein, rapaziada Uma passagem secreta, mano E, mano Se você se comentar muito Se esse vídeo der muito bom Eu vou tá entrando dentro dessa passagem Pra ver onde é que vai tá dando, mano De qual local que a gente vai parar, beleza? Mas olha aí Dá uma atenção Que legal, mano Que da hora Essa passagem Se tivesse no jogo, mano Passagem secreta ia ser da hora, hein? Mas tá aí, ó Se fosse Ia ser top, né, mano? Rapaziada Esse aí foi o vídeo, mano Se inscreve no canal aí, mano Pra não perder nenhum conteúdo novo Certo? E é isso, mano Esse foi o vídeo Tamo junto É nóis